A FESTA DA PÁSCOA Queridos amigos e irmãos, a festa da Páscoa, sob cuja luz ainda vivemos, prolonga seus ecos para dentro deste quarto domingo, conhecido como o Domingo do Bom Pastor, figura na qual se apresenta o Ressuscitado. Para compreender a riqueza do pequeno texto do Evangelho deste domingo, temos que situá-lo no contexto do capítulo décimo de João. O evangelista apresenta Jesus passeando pelo templo na festa de sua consagração, quando é abordado pelas autoridades dos judeus, querendo saber se Ele é verdadeiramente o Messias. Para responder a esta pergunta, o evangelista volta a usar a alegoria do Bom Pastor, com a qual tinha iniciado o capítulo. Esta vez, o que ressalta é a estreita relação entre o pastor e as ovelhas, entre Jesus e seus discípulos e discípulas. O que está na origem é a palavra de Jesus. Quem a acolhe, quem experimenta seu amor incondicional, se converte em seu amigo, amiga e seu seguidor. Essa experiência de comunhão que os discípulos vivem com Jesus desencadeia no seguimento dele e é nesse seguimento que cresce a amizade e a intimidade com seu mestre. Como nós podemos viver essa relação com Jesus de Nazaré? O homem de carne e osso, com quem fisicamente se podia falar e a quem se podia escutar, a quem se podia ver e tocar, com quem se podia comer, já não existe. Morreu há mais de dois mil anos. No entanto, é possível viver uma relação real hoje, porque assim como é verdade que Jesus morreu, também é certo que ressuscitou, está vivo. O bom pastor é o ressuscitado. O Deus da paz, que ressuscitou a Jesus nosso Senhor, que é o pastor supremo das ovelhas, continua fazendo ouvir a sua voz, conhecendo-o por amor a cada um através da ação do Espírito. Como os primeiros amigos e amigas, cada cristão de hoje e de todos os tempos pode viver uma relação direta de intercâmbio pessoal, de conhecimento vivo, de amor e amizade com Jesus. Jesus é o pastor bom, porque é o cordeiro que dá a vida pelas suas ovelhas. Quer que os seus discípulos sejam como Ele, saibam amar como Ele nos amou. Suas ovelhas são naqueles que têm com Ele um conhecimento de amor recíproco. são os seus amigos que seguem no seu mesmo caminho. Não temos medo. Ninguém poderá raptá-lo de sua mão. O seu poder é o mesmo do Pai, o poder de um amor mais forte do que a morte. Perguntemos-nos, eu escuto a voz de Jesus? Sou íntimo com Ele e sigo o seu caminho? Como o Filho é um com o Pai, sou eu também um com Ele no amor? Como os primeiros cristãos, estamos privados da presença física de Jesus morto na história, como eles encontrámonos situados na presença transcendente, mas real do ressuscitado. Como Cristo glorioso identificado com o Pai, o Nazareno tem agora um novo modo de existência. Contudo, continua sendo o mesmo, com idêntico amor e idêntica ternura, com o mesmo cuidado e entrega. Não vemos nem escutamos Cristo, mas, na fé, sabemos que, mais do que nunca, Ele está conosco. Iluminados pela sua ressurreição, somos convidados a viver, como viveu Jesus antes de sua morte, sentindo-o como companhia viva, com quem convivemos e quem nos impulsiona a seguir seus passos no mundo de hoje. Por isso, o seguimento de Jesus não é imitação, senão um estilo de vida que está interiormente impregnado dos sentimentos, pensamentos e atitudes de Jesus. Essa é a obra do Espírito, que continua cobrindo com sua sombra a história para que homens e mulheres de todos os tempos façam presente na sua fragilidade o Emmanuel, o Deus conosco. Essa é a vida eterna que o bom pastor promete dar a seus amigos. É participar já nesta terra da comunhão com Ele e com seu Pai, porque aqueles que acolhem sua palavra serão morada do Pai, do Filho e do Espírito. E essa vida de comunhão é mais forte que qualquer sofrimento, poder e até da própria morte, como canta o apóstolo em sua carta aos romanos. Quem nos poderá separar do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Se antes desta certeza, os seguidores de Jesus sabiam também que assumir a causa do Mestre como própria colocaria em risco sua vida. E assim, ao longo da história, surgiram diferentes lobos para roubar, matar, destruir. E foram milhões as ovelhas que se converteram em pastores porque deram livremente sua vida em fidelidade ao Pai e ao seu projeto, alcançando assim, para sempre, a vida eterna, da qual tinha recebido as primícias nesta terra. Por isso, não deixa de chamar a atenção que uma das primeiras pinturas cristais de que se tem notícia e que se encontra em uma catacumba romana representa Jesus como o pastor que carrega sobre seus ombros a ovelha sã e salva. A imagem expressa uma segurança e é garantia de uma alegria que nada, nem as perseguições, nem as maiores calamidades podem afetar. cada um de nós somos convidados a viver esta experiência de comunhão de Jesus com o Pai, a vida eterna. Desse modo, elevemos nosso olhar para Jesus, bom pastor, e deixemos que Ele nos carregue sobre os seus ombros. Só assim teremos forças para oferecer nossos ombros, nossa vida aos nossos irmãos e irmãs. só assim seremos pastores como Jesus. Jesus, nosso bom pastor, nós te damos graças pela tua voz que nos chama porque tu nos conheces e nos dás a vida eterna. Nós te pedimos que o teu Espírito nos torne atentos à tua voz para que a possamos conhecer e possamos seguir-te. que nada nos afaste da tua mão que é a do Pai porque vós sois um. Jesus, que és o Cordeiro e o Pastor, nós te pedimos pela igreja, ainda em peregrinação, conduz-nos a todos juntos para a fonte da vida. Amém. E agora, qual é a minha parte no serviço das vocações? Neste dia mundial das vocações, cada um de nós é chamado a fazer sua reflexão. Qual é a minha parte no serviço das vocações e da missão? Só alguns reais para a campanha do seminário? Uma oração uma vez por ano? ou com mais frequência? Um compromisso bem concreto, mesmo pequeno, num serviço da igreja? E se eu sou pai ou mãe, será que eu procuro despertar uma vocação possível nos meus filhos? Cada um assuma seu compromisso e reze pelas vocações sacerdotais. E que Deus abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.